Música Alright, so let's begin! So, aí na página de vocês, respectivas, na página de vocês, vocês têm aí History of the Climate Change Debate Aí ele começa, um molequinho aí, um cara aí, um homem falando It's not real, 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 it's too late Ok, aí ele pergunta assim pra vocês Qual é a conclusão, né, dessa tirinha, o que ele quer dizer com esse negócio da mudança climática? Tá em português aí, mas a teacher quis montar uma resposta em inglês Porque eu achei que era possível e porque eu achei que o vocabulário ia ser utilizado em provas futuras Não só minhas, mas muito de vestibular, tá? O vestibular adora esse tema, climate change, global warming Eles adoram fazer estudos teóricos e postar isso e colocar isso em estudos, né, de pesquisas internacionais E eles trazem isso pras provas aqui, tá bom? Então, it's an alert for the climate change issue Issue, pra quem não sabe, é sinônimo pra problema, tudo bem? Então, o cara, ele fica negando até o momento que ele percebe e aí já é tarde demais É um, literalmente, é uma associação do que acontece no mundo hoje, né? Os pesquisadores, os cientistas, né? Os geólogos vêm avisando já, avisando, nos avisando que isso anda acontecendo E o mundo, num geral, não deu muita bola e agora a gente tá tendo que correr atrás do prejuízo É mais ou menos isso, tá bom? Bom, aí vocês têm o texto, né, que fala um pouquinho sobre isso Climate Change the Evidence Aí ele traz pra vocês alguns fatos do que aconteceu, do que está acontecendo Então, o aquecimento da terra de 0,6 graus, né? Qual é a relação que isso, o que que isso acontece O que isso tem a ver com efeito estufa, as camadas de ozônio, dióxido de carbono, blá, 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 tá? Então, ele começa a trazer pra vocês algumas informações Com evidências de que isso realmente está acontecendo E quais seriam as consequências disso, né? Então, ele fala da vida humana, que é essencial e blá, blá, blá E no último parágrafo, ele fala que, ele comenta aqui Que nós teríamos inundações, que nós temos tempestades absurdas e etc Quem lê o texto sabe, né? Aí, eu pedi desculpa pra Tite, porque eu esqueci Então, eu coloquei o glossário aqui, tá? Então, vamos pro glossário desse texto? Então, vamos lá Obrigar, ok? To commit Obrigar, comprometer Tudo bem? Setback Retrocesso Atraso To pull out Retirar-se To take place Ocorrer Lair Camada Ok? Lair Camadas Floods Inundações E growth Seca Beleza? Alright So, let's start with the comprehension Right? Text comprehension E aí, ele fala The following expressions have approximately the same meaning except Aí, no caso, pulled out, né? Have risen, increase, gone up, grown, né? Todos eles têm o mesmo significado, o único é pull out Dois Dois In the sentence Sea levels have risen by 10 to 20 centimeters The opposite of have risen would be have shrunk Então, se cresceu, encolheu Esse é o oposto, ok? Letra C Three A sinal é verdadeira ou falsa Ok? So, true or false Então, no caso No trecho This is due to expansion of warming oceans True Verdade Na frase It suffered a huge setback in 2001 When the U.S. is responsible for a quarter Blá, blá, blá False Alright? No trecho The changes we see today may affect stability A palavra may possui o sentido de permissão False É pode ser que Tá? Não é permissão, não Permissão seria can Então, letra E Beleza? For Then we have it No trecho This is due to expansion of warming oceans A palavra destacada possui a mesma classe gramatical Warming would be average Mediano, ok? Porque warming oceans, pessoal Está aquecendo Tudo bem? No caso Ele tá querendo dar a ideia que não é que já está quente Está num processo D Então, é um processo mediano Estamos no meio do caminho É mais ou menos isso que ele quer dizer Então, letra D Tá bom? Cinco Na frase Which traps the heat from the sun in the earth's atmosphere O pronome which The layer of the gas Ok? Of gases Letra B Seis No trecho Scientists believe that there will be more rain But also a higher risk of drought in inland areas A expressão destacada tem o sentido de But also Gente Mas Também Adição, né? Ninth grade Connectors Não! Vocês lembram que vocês quase surtaram? Ok Seven Observe the affirmations on following Está escrito em português, mas tudo bem Aí vocês têm a 1, a 2 e a 3 Não falei tudo, tá gente? Porque vocês já leram, é só para correção Então, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras, ok? Ok Aí ele dá o catching up Ele explica um pouquinho da gramática do vídeo que vocês receberam Daquilo que nós comentamos Com o adendo de A great deal of E a larger number of Great deal of É como se fosse Ele é o mais utilizado para uncountable E coisas em grande massa, ok? Em grande escala, tá? Coisas em grande escala Não dá para contar Tanto que, por exemplo Você fala Ah, mas pro Por exemplo Quando você tem Por exemplo Uma manifestação na Paulista A polícia Ela fala Não Ela dá uma estimativa Então, quando é uma coisa em grande escala Uma coisa muito grande Vocês usam A great deal of Quando você tem A large number of Ele vai ser contável Geralmente ele é contável Ele é utilizado para contável Tradução de muitos e muitas Já no great deal of Muito, muita Right? Great So Exercise 2 You have to fill in as much as many Guys Accountable Accountable Uncountable Easy, right? So 8 The company is ready to meet Many different challenges 9 Many people enjoy having hosts From time to time There isn't much good news On her English homework Não pode, tá? Scientists have warned authorities Many times About the danger of Nebola outbreak We couldn't find Much information About climate change Ok? Little or few Right? He is not popular at all He has few friends Lembra que quando eu uso o a Ou quando eu uso só o few Um dá a ideia de positividade O outro dá uma ideia de negativa Ok? Então He is not popular He has few friends Ou a negatividade A few friends Você dá um tom mais Acima Você parece que tem alguma coisa ali Quando você fala few Sem o artigo Dá aquela caída Dá aquela ideia negativa She was lucky She lost very little blood On the accident Fortunately She threw Has caused Little damage Few scientists Disagree About the evidence Of climate change Exercise 4 Filled in with expressions Of a great deal of Or a larger number of So A great deal of bread Of bread Num geral Eu estou falando de pão Eu não estou falando de uma fatia Eu não estou falando de um pedaço Eu estou falando do pão num geral Tá vendo? Então A great deal Of bread And a great deal Of milk Can feed A large number Of children The tourists ate A large number Of ham sandwiches And drank A great deal Of orange juice Exposure To a great deal Of ultraviolet Radiation Is associated With a large number Of health problems Ok? Guys This is it There's nothing Left to say If you have Any questions You just You know You know Where you can reach me I'll be here for you Kisses Bye Bye